Nós somos a pesadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral que hoje é curtição Avisa pra geral que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem, tô pra explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão, explosão É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão Aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Apoio Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Boa tarde, terça-feira sua linda Seja bem-vindo, seja bem-vinda Ao nosso programa de finzinho de tarde Tá começando mais um A Casa é Sua Ó, nós estamos ao vivaço pela sua TVCHD Ao vivo também com transmissões de live As nossas páginas no Facebook Você já segue a gente por lá? Pega seu celular, já aproveita Curte, comenta, compartilha Segue a gente por lá, ó JP News MS Tem também a página da Cultura e TVC Esses são os nossos canais no Facebook Pra você enviar o seu recado Nos nossos comentários aqui na live Comenta aí que bairro que você tá acompanhando a gente A Casa é Sua tá chegando na sua casa No seu trabalho Como é que tá sendo a sua semana? Esse é um prazer muito grande Interagir com você nesta terça-feira Ó, se preferir, pode mandar o WhatsApp também Você sabe que a gente tá tão enjoado aqui no A Casa é Sua Que agora a gente tem um WhatsApp pra chamar de nosso O WhatsApp que é só do A Casa é Sua Que você vai falar comigo diretamente É o que tá aparecendo aí na sua tela 9-9-6-6-9-7-1-5-2 Esse número é novo Então já salva aí nos seus contatos, viu? 9-9-6-6-9-7-1-5-2 Hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022 O dia, dia internacional do Obrigado Então, ó, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência Como é terça-feira e dia oficial também do nosso quadro Ter Saúde Hoje a pauta é sobre fisioterapia, hérnia de disco Quem vai bater um papo comigo aqui ao vivo é o Rafael Santos Técnico responsável pela franquia Doutor Hérnia aqui em Três Lagoas E aí também mais entrevista, mais bate-papo com Danilo Fiuza Porque esse mês tem festival lendário Burger E vai entrar pra história O nome já diz, né? Tudo isso e muito mais na Casa é Sua que tá só começando Ó, quero puxar assunto com você a respeito do nosso quadro do dia O Ter Saúde Porque, ó, livre-se das dores na coluna com tratamento inovador e sem cirurgia Essa é a promessa da franquia Doutor Hérnia Que se especializou exclusivamente no tratamento e na prevenção da hérnia de disco E nas patologias na coluna vertebral sem cirurgia E agora a Três Lagoas ganha também uma unidade Eu vou conversar no Ter Saúde de hoje com o meu convidado especial Rafael Santos Então, roda a vinheta Bom, já estou aqui a postos ao lado do meu convidado do dia Rafa, seja bem-vindo ao A Casa é Sua Aliás, seja bem-vindo a Três Lagoas ou você é um traslagoense? Considerado o Três Lagoense já Estou há alguns anos aqui na cidade com vocês Então é como eu, né? Não é daqui, mas já está aqui, então já é Três Lagoense Considerado o Três Lagoense Então tá bom Bom, eu abri esse bate-papo, Rafa, falando justamente sobre essa franquia Doutor Hérnia, que Três Lagoas vai ganhar esse empreendimento Exato Quando? Amanhã Dia 12 de janeiro vai ser a nossa inauguração Ela é uma franquia nova em Três Lagoas, mas ela não é nova no Brasil, tá? Ela já tem mais de 75 clínicas espalhadas por todo o Brasil Vamos ganhar agora também o título de Internacional Já temos dois países aí que estamos de olho Vai ter a sua abertura logo, logo E, Tati, também Aqui perto nós temos de Campo Grande, né? Muitas pessoas devem conhecer também Porque a doutora Hérnia, eu acho que a Hérnia é de disco Quem não tem, conhece alguém que tem Meu pai teve duas, dois casos cirúrgicos, Rafa Olha, tive isso dentro de casa Sei o quanto isso é sério Porque envolve toda a mobilidade, né? A autonomia de uma pessoa A questão das dores também, né? Então eu tive isso dentro de casa E meu pai passou por duas cirurgias Em dois momentos diferentes da vida dele O pós-operatório também é muito delicado É muito complicado tudo, Tati Porque quando a gente fala de Hérnia de disco Problemas de coluna, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando do nosso eixo Do nosso corpo Então, nosso tratamento Ele é 100% conservador Ele não tem cirurgia nenhuma Nós temos comprovado 95% de tratamento Que deu uma eficácia de 95% Para os nossos pacientes E não teve retorno algum Reclamação Muito pelo contrário Era justamente isso que eu ia te perguntar Com relação a esse tratamento E esse trabalho preventivo Como é que vocês atuam? Tati, o tratamento Ele é todo feito de um método específico Criado pelo doutor Hérnia Que são dois osteopatas, né? Os donos da franquia Nós estamos há mais de 15 anos trabalhando Existe uma revista chamada SPAR Que é uma revista específica De coluna, de hérnia de disco E que eles estão estudando hoje O que nós já estamos trabalhando há muito tempo Então, assim, é um tratamento bem conservador É bem bacana, é bem específico o nosso A medicina está estudando hoje O que vocês já vêm trabalhando Exatamente E como é que é esse método, né? Qual é a linha de frente de vocês? Tati, a gente tenta trabalhar primeiramente Com a causa do problema, né? Hoje a gente não adianta você querer tratar sintomas Se você não trata a causa, correto? Não adianta você querer que uma árvore pare de cair folha Se você não trata a sua raiz E é essa a nossa base Esse é o nosso foco E que a gente vem trabalhando em cima E dá muitos resultados, viu? E justamente esse é o diferencial do doutor Hérnia Esse é o nosso diferencial E a equipe? Quem que está com vocês nesse time? Você não está sozinho nessa? Aqui em Três Lagos a equipe é composta por mim Que eu sou fisioterapeuta técnico responsável daqui de Três Lagos Nós temos também o Matheus que está ali no make-off Que é o franqueador aí nosso daqui de Três Lagos E que vai estar dando todo apoio lá de Três Lagos Lá de Campo Grande, perdão E nós também temos toda uma equipe que é desenvolvida por todo o Brasil Então nossos pacientes, ele vai ser tratado direto por mim aqui de Três Lagos e região Só que por trás de mim tem todo um corpo De mais de setenta e oito clínicas Variada e mais ou menos em setenta e cinco, setenta e oito Os outros fisioterapeutas que a gente vai discutir caso por caso Por ser uma franquia, eu me torno uma pessoa conveniada? Eu venho aqui e posso ser atendida em Campo Grande? Ou é tudo muito individualizado? De forma alguma, por ser uma franquia exatamente O nosso tratamento que você vai receber aqui em Três Lagos Ele vai ser o mesmo em Campo Grande, em Santa Catarina, em Manaus Onde tiver franquia doutorérnia, você vai ser atendida da mesma maneira Ah, agora uma dúvida Eu preciso ter dores, dores na coluna, queixas Para te procurar, para ter esse atendimento? De forma alguma, aí que você deveria procurar Exatamente para que você não tenha Eu tenho muitos pacientes hoje que eu trato Que é o que a gente chama de profilaxia Ou seja, prevenção da hernia de disco Ou da coluna Onde você previne para que você não venha a ter um quadro muito grave Então você pode muito bem estar indo lá na clínica A gente agenda uma consulta bacana e está te prevenindo Ainda mais você que falou que já tem um histórico familiar bacana Ai meu Deus, isso é hereditário? Não é hereditário, mas é bom a gente cuidar Mas eu que já assisti tudo de perto Que não quero para mim, né? Exatamente Agora sim, eu que passo A minha realidade também é uma de muitos Muitos três laguenses, muitos brasileiros Meu trabalho exige que eu passe muitas horas Sentada em frente a um computador Isso pode, de certa forma, trazer algum prejuízo Para a minha coluna, para a minha saúde, dos ossos? Tati, saiu um estudo onde comprova que depois da pandemia Teve um aumento de 80% dos casos de hernia de disco Devido aos home offices Como você fica muito tempo sentado Nós temos uma má postura O que é a hernia de disco? Ela nada mais é do que o desarranjo do seu eixo da coluna Ou seja, você tem o disco vertebral Que é aquele que separa o ossinho do outro Ele vai-se para fora O motivo disso, às vezes, é uma má postura Que você tem lá no teu quadril, na tua cervical Então a gente vai trabalhar exatamente com isso Em cima daí Exercícios de alongamento, vocês também vão passar Para evitar o encurtamento Que, às vezes, passar muito tempo sentada pode ocorrer? Sim, a gente vai passar tudo Do começo ao fim do tratamento Que bacana É só para adulto? Ou criança também pode ir, adolescente? Não, criança, todas as faixas etárias Eu já atendi pacientes de 13 anos de idade, por exemplo Que tinha, não é caso comum, tá, Tati? É bem incomum, diga-se, de passagem Mas pode acontecer E a gente está preparado para atender todos os públicos Que bacana, olha, eu fico muito feliz Três Lagoas tem muito a ganhar com um espaço como esse Que carecia, né? Inclusive, quando a gente fala de uma franquia É natural que os empresários, né? Os donos desse negócio estudam a cidade Onde eles pretendem se instalar Acredito que isso também tenha ocorrido com a doutora Hérnia em Três Lagoas E a minha pergunta é Por que Três Lagoas, Rafa? Porque Três Lagoas é uma cidade que está em desenvolvimento Ela é o que eu digo desde quando eu mudei para cá Que é uma pequena grande metrópole, viu? Aqui nós temos grandes empresas É uma rota comercial muito grande São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul E aqui carecia exatamente desse tipo de serviço E foi algo que o Matheus Quando veio abrir a clínica Nós sentamos, conversamos bastante E é algo que você não encontra Uma especificidade tão grande aqui na cidade É, e você citou que fora Três Lagoas, Campo Grande Que está perto, mas não tão perto assim, né? Perto, mas não tão perto Não dá para a gente estar indo lá uma vez por semana Uma vez por mês, para isso Exatamente, já não dá Então por isso que a gente trouxe isso para cá Para atender toda essa região de Três Lagoas Que bacana E onde vai ser? Qual que é o endereço? A doutora Erna vai ficar localizada no Terrace A gente fez Terrace no segundo andar Quem quiser nos seguir nas redes sociais também Doutora Erna, Três Lagoas Nós já temos o WhatsApp Temos um telefone que já está funcionando Inclusive já está bombando lá na nossa clínica Eu saí de lá com o coraçãozinho partido Porque eu estava ajudando a vocinha a ter que anotar tudo Posso passar o contato? Com certeza, à vontade Pode colar, porque tem tanta coisa na cabeça Eu tenho que pegar minha colinha aqui, Tati Pode conferir na sua colinha Nosso telefone para contato é o 67-2104-4081 E o WhatsApp é o 991-435-315 Vamos repetir o WhatsApp? O WhatsApp é o 991-435-315 Toda mensagem a gente responde na hora Maravilha E vamos cuidar da saúde, né? Sem protelar A gente não mais... Agora com a pandemia, né? Ficou muito evidente o quanto a gente precisa se cuidar Cuidar da saúde Nunca antes foi tão discutido a importância disso Então veio acalhar Cuidar agora para não pagar a pata mais tarde, né, Tati? Com certeza, Rafa Obrigada, viu? Eu que agradeço É um prazer receber você aqui em casa Venha sempre que quiser Sempre que quiser Sempre muito bem-vindo por aqui, viu? Eu que agradeço, Tati Obrigado Gedu, obrigado Muito obrigada pela entrevista Obrigado a todos Bom, a casa sua vai fazer uma pausa Bem rapidinha Só para molhar o bico E na volta Eu venho com o Danilo Fiuza Lendário Burger E vai rolar sorteio aqui no A Casa Sua Então você não perde, viu? Fica por aí Todo sábado, às 11 da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região Em uma conversa franca com André Milton Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente Para garantir sempre a informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação, canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV E descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Falei que era rapidinho Já estamos de volta com a casa sua Desta terça-feira Deixa eu mandar um beijo Para a Leisiane Lima Que está ligada aqui na nossa live Tanto na Cultura e TVC Quanto na página do JP News Aliás, a Leis Que é vizinha aqui nossa da TVC Mora aqui no bairro Vila Nova E está comigo desde a live de ontem Obrigada pelo carinho, viu? A Flávia também mandando boa tarde O Nivaldo Oliveira também mandando boa tarde Galera, lá na página da Cultura e TVC Tem também, além da Leisiane Na nossa página do JP News Tem também a Angélica mandando boa tarde A Miriam Sena dando boa noite O Miriam, você está acompanhando a casa sua de onde? Que aí já é noite Aqui em Três Lagos ainda é boa tarde Quem mais? A Guida também dando boa tarde E a Marília Cara Que não na live de hoje Mas na live de ontem O programa já estava encerrando Não dava tempo Mas ela mandou um boa tarde especial Para mim e para a Mari Verdun Fico muito feliz, viu gente? Um beijo carinhoso para todo mundo também Bom, vamos trocar a trilha? Vamos mudar a trilha aqui do A Casa é Sua? Porque agora eu quero falar da campanha Explosão de Prêmios Que só de você ouvir Você já morre de vontade de dançar Mas esse mico eu não vou pagar Eu deixo para o seu Edson dançar O Rudy no TVC agora Mari Verdun também gosta de dançar Esse mico eu não pago Mas ó, o recado é o seguinte Que você sabe que está rolando a promoção Explosão de Prêmios Aqui no Grupo RCN Em parceria com o Comércio de Três Lagoas, né? E você sabe também que é a sua chance De concorrer a uma viagem com um acompanhante A um carro zero quilômetro E a prêmios top, top, top Do tipo TV, geladeira Aqueles que você não tem tempo para ir lá comprar, sabe? De que jeito? Comprando nas empresas participantes Exigindo o seu cupom e depositando nas urnas Mas ó, o outro recado que eu tenho para te dar Sobre a campanha Explosão de Prêmios É que existe uma outra forma de você também faturar bons prêmios Que aqui no Acasa é sua É uma forma da gente valorizar quem está prestigiando Aqui o pessoal do Acasa é sua Ou seja, eu valorizo a minha audiência Dando bons prêmios para você aí de casa De que jeito? Aí não tem que depositar nada em nenhuma urna O trabalho que você vai ter é de pegar o seu celular e fazer uma selfie Você faz uma foto na frente da TV Ou se você estiver acompanhando a live Pega o outro celular mostrando que você está assistindo a live Enfim, se vira, manda uma selfie Comprovando que você está acompanhando a casa sua E manda no nosso WhatsApp Aliás, meu amigo Matheus Siqueira Está na tela o nosso contato de WhatsApp Que é o 9669-7152 Está aparecendo aí para você Pronto, você manda para a gente neste contato E você já está concorrendo É um faqueiro da Tramontina O próximo prêmio que eu vou entregar Que vai ser no dia 14 de janeiro Rolou batedeira esses dias Fizemos a alegria de uma dona de casa aqui do Vila Alegre E agora vai ter esse faqueiro Tramontina Quanto mais você manda, mais forças tem Mais chance de faturar Inclusive, a gente tem um vídeo sobre essa campanha Vamos acompanhar Nós somos a pisadinha da explosão Essa é para tocar no seu ratinho E para bombar no TikTok Avisa para geral Que hoje é curtição Avisa para geral Que hoje o pai está on Pronto, você viu, né? Recado está dado E hoje, gente, hoje aqui em casa Eu estou recebendo só gente boa, viu? Primeiro bloco, galera lá do Doutor Enia E agora, para falar sobre isso Eu preciso até estar com a barriga cheia Porque o assunto vai abrir o apetite Então, você aí de casa, prepara porque é gatilho Lendário burger, meu convidado do dia Danilo Fiuza, organizador Boa tarde Boa tarde, Tati Simão Saudade de voltar aqui, né? É verdade, você estava sumido Muito tempo que eu não volto aqui E hoje a gente vai falar de coisa boa Para quem ama burger, estamos aqui para falar de coisa boa Pois é, eu precisei comer Fiz uma boquinha antes de vir para a entrevista A gente se prepara psicologicamente Porque gatilhos, né? Com certeza, e você toda magra, assim, agora na dieta Então é difícil agora comer qualquer coisa, né? A gente não queima cartucho Com certeza Estou brincando, mas lendário burger vale todos os cartuchos Isso sim, com certeza, com certeza Então, lendário burger, agora dia 22 de janeiro Lá no Recinto de Exposições de Três Lagoas É um evento inédito, na verdade Nunca se ouve um evento de open food De hambúrguer à vontade Então, tendo a primeira edição Já se torna a maior de todas, né? Com certeza A maior de todas Então vai ser um evento Onde a gente vai ter 20 estações de hambúrguer Com 20 hamburguerias Sendo 10 hamburguerias de Três Lagoas E 10 de fora Eu nem sabia que tinha 10 hamburguerias na cidade Então, e tem hamburgueria de Dourados Os de Campo Grande, São José do Rio Preto, de Curitiba Tudo vindo pra cá nesse grande evento Esse evento, ele vai acontecer open food Então a pessoa compra o ingresso Ela entra pro evento Ela come hambúrguer à vontade Das 4 horas da tarde até as 22 horas da noite Meu Deus É uma coisa muito legal Uma coisa inédita Que tá todo mundo Os convites estão sendo vendidos a todo vapor E uma coisa, Tati, que é muito bacana Pela primeira vez aqui em Três Lagoas Eu tô trazendo um negócio que eu sempre tive vontade de trazer E nunca consegui trazer Mas dessa vez deu certo Tô trazendo saltos de buggy jump aqui em Três Lagoas Então pra quem ama aventura Pra quem ama esportes radicais Dentro do evento também A gente vai ter saltos de buggy jump Pela primeira vez em Três Lagoas Cara, você é corajoso, hein? Num evento de hamburgada Buggy jump Buggy jump, pra você ter uma noção E ele não para só por aí, tá? Vamos ter buggy jump Vamos ter um espaço pra quem tem moto custom Então quem tem Harley, essas motos E quer entrar dentro do evento Vai ter um lugar específico pra eles Dentro do evento Pra eles estacionarem as motos lá Que massa! Vamos ter espaço kids Então as mães, os pais Que não tem onde deixar as crianças Vai poder levar as crianças pra lá Deixar as crianças tranquilas Se divertindo Enquanto isso, toma sua cervejinha Come o seu burger E a gente vai ter também aqui O show do Curidense Cover Oficial do Brasil Então a gente vai estar trazendo A banda do Curidense Rock 100% Pra quem ama rock É uma banda sensacional Curidense Vamos ter isso Vamos ter uma praça de alimentação Gigantesca Também Também não para por aí Vamos ter também Eita, Lascinha! É, bastante coisa Vamos ter também o desafio De quem come mais hambúrguer Em menos tempo Pois é Eu queria muito entender Os critérios desse desafio Porque, gente O que vai dar de galera lá Doida querendo participar A gente abriu as inscrições E tá bombando as inscrições Ah, tem que se inscrever antes Não é na hora que passa Não, você se inscreve antes Aí as inscrições Elas vão até sexta-feira agora A gente vai pegar todas as pessoas Que se inscreveram E vamos abrir uma votação No Instagram do evento Então quem vai votar De quem quer participar É o pessoal que segue O Instagram do Festival Lendário E aí vamos escolher cinco pessoas Essas cinco pessoas No dia do evento Vão subir no palco Vão sentar lá E vão ter dez minutos Pra comer hambúrguer Meu Deus! Eles vão ter um copo de água E os hambúrgueres lá Pra ajudar a empurrar Pra ajudar a empurrar Quem comer mais hambúrguer Em menos tempo Vai ganhar trezentos reais E um troféu Do maior devorador De hambúrguer Junto com isso também Tati Vamos estar fazendo Um concurso Do melhor hambúrguer 2022 O hambúrguer lendário Então nós estamos trazendo Pra Três Lagoas O Marcos Lichina O Marcos Lichina Ele é considerado O papa do hambúrguer No Brasil Ele tem Ele é um chefe de cozinha Apaixonado por hambúrguer Ele tem um empório De hambúrguer O primeiro empório Do Brasil De hambúrguer É dele Então ele está vindo Pra Três Lagoas Onde ele vai dar Um workshop Um dia antes Pra cinquenta pessoas Todas as hamburguerias Presentes no evento No sábado Vão participar Do workshop Na sexta-feira Com ele Que massa E no sábado Ele vai fazer A curadoria do evento Onde ele vai estar De olho em todas As hamburguerias Como está sendo produzido E vamos ter Seis júris No evento Que vão estar Experimentando os hambúrgueres E vamos ter Uma votação Também popular E no final Vamos eleger Qual é o melhor Hambúrguer da noite Primeiro, segundo E terceiro lugar Também Gente É um evento De fato Um evento Porque não é só Um festival de hambúrguer Não é só ir A um local Onde vamos ter 20 estações De hambúrgueres E comer Não Tem muita coisa Por trás Tem muita Muitos envolvimentos Envolvidos E tudo matemática Porque o hambúrguer Puxa o rock Porque é muito íntimo Esses dois Que já puxa Também a galera Da moto Quem não tem Mas gosta Pode prestigiar Essa exposição Então todo mundo Falando a mesma linguagem E sobretudo Um evento Para a família Não é só Para o adulto Só para o jovenzinho Para toda a família Com certeza É um evento Gastronômico Que envolve Gastronomia Entretenimento Shows Lazer Diversão Família É um evento Que tipo assim Três Lagoas Adora isso É um evento familiar E no evento Também a gente Vai ter também Tati Expositores Vão ter vários Estandes lá dentro Com pessoas expondo Produtos Vão ter Estande do AP Pedidos Estande da FM Veículos Estande da Honda Boto 3 Vão ter estande Do pessoal Vendendo linguiça Defumada Geleia Temperos Então vai ser Tipo assim É uma mini Exposição Sim Entendeu Uma mini exposição De algumas horas De algumas horas Nossa não dá Para perder Porque a oportunidade É única Com certeza Você deu o exemplo Da exposição Exposição dura ali Três, quatro, cinco dias Esse não São algumas horas São algumas horas Os ingressos Eles são limitados Porque devido A grande quantidade De coisas que vai acontecer Devido ao atendimento Montar os burgers Nosso evento Ele está com um limite De 800 pessoas Temos até agora Já 500 ingressos vendidos Meu Deus Corre Então a próxima semana A gente pode Até sexta-feira Talvez já Vire o lote E é o último lote E semana que vem A gente já esgote Os ingressos Então é um evento Muito esperado A gente está muito feliz É um evento Que está começando É o primeiro Mas o nosso propósito É ir para Campo Grande Dourados Depois a gente vai Para São José do Rio Preto Curitiba Já tem pessoas Já querendo montar Esse projeto É um projeto Que está nascendo aqui Mas ele vai expandir Para outros lugares Mais uma franquia Hoje o programa Está cheio das franquias É isso aí Filza, você falou Com relação ao lote Estamos no primeiro lote Ainda? Estamos no primeiro lote Por qual valor? 95 reais Que bichincha 95 reais A pessoa pode dividir Até em três vezes No cartão E o próximo lote É 110 reais Então aproveita Para poder pagar Um pouco mais barato A 95 reais Que está sendo vendido Na Óticas Rever Na FM Veículos Na Loja 2 E online Pela bilheteria digital Que você pode comprar também E tem um detalhe Que crianças De até 6 anos de idade Não pagam nada Isso Então a criançada E as mães Que tem filhos Crianças de até 6 anos Não pagam E ainda tem o espaço Kids Gratuito Puxa vida Filza Vai ser demais Eu quero muito poder ir Eu, meu noivo Minha família Levar a galera toda Leva o Brunão lá Faz tempo que eu não vejo o Brunão Levar a galera toda De casa Para encher a barriguinha E prestigiar Porque olha É engraçado isso também Porque bons eventos Só ocorrem em outras cidades Só ocorrem em outros estados Não Três Lagoas Agora tá começando a focar Nessa questão Se preocupar com essa questão Do turismo Então os eventos Ele vem pra isso Pra desenvolver o turismo Na cidade Trazer pessoas de fora Nesse evento Vai vir bastante pessoas de fora O intuito é esse 2022 Eventos acontecendo Outros eventos vão acontecer Estamos projetando mais eventos Pra este ano Gastronômicos Outros tipos de eventos também Enfim É o ano que a gente esperou Muito tempo Dois anos parados Sem mexer em evento E pra nós Que ama organizar evento Ama fazer evento Nossa Estamos ansiosos pra isso Estamos todos Filza, obrigada Foi um prazer te receber Estava com saudades E venha sempre que quiser Eu que agradeço Obrigado Antes de eu encerrar O A Casa é Sua Só pra fechar o assunto Do lendário burger Que vai ser no dia 22 de janeiro Amanhã, quarta-feira Aqui no A Casa é Sua Vai rolar um sorteio Uma pessoa Pode ser você Vai faturar Tanto ingresso Para participar do evento Quanto para o salto De bandidiano Mas aí se na hora Você não tiver coragem De saltar Você dá seu ingresso Pra outro amigo Não tem problema Pra participar Você precisa mandar também A sua selfie Aqui no nosso WhatsApp Vou falar rapidinho Que é o 96697152 Tá aparecendo na sua tela Amanhã eu vou falar Quem que é o sortudo Que vai faturar O ingresso Pro lendário burger Vou nessa Mas amanhã Eu tô de volta Beijo Tchau Apoio Verde Flora E Garden Flora Floricultura E paisagismo Transforme sua casa Em um lugar alegre E aconchegante A Verde Flora E Garden Flora Elaboram o paisagismo De seu jardim E área de lazer Com flores Folhagens Mudas E artigos De decoração Valoriza também Ambientes internos Com flores permanentes E arranjos naturais E para presentear Buquês e cestas especiais Floricultura Verde Flora Na Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Telefone 35249767 E Garden Flora Na Avenida Clodoaldo Garcia 2036 Telefone 21040439 Sim Para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Oi pessoal É com muito prazer Que anunciamos pra vocês Que chegou em Três Lagoas O maior cartão de descontos Do país Cartão de todos São quase 5 milhões de famílias Mais de 300 unidades Com descontos Nas áreas de Saúde, Educação e Lazer Que cabem no seu bolso Cartão de todos Bom pra todos Tchau 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 Tchau